Um telespectador entrou em contato com a nossa produção para reclamar de uma agência bancária de piedade que se negou em fazer o depósito em dinheiro na conta dele. O dinheiro proveniente de muito trabalho com ovos nas feiras em cidades da região não pode ser depositado no banco. Esse é o drama do comerciante de Sorocaba que prefere não se identificar. O problema só ocorre quando ele vende o produto em piedade. Ao término de um dia de atividades, ele se dirige a uma agência bancária da cidade com todo o resultado das vendas em dinheiro e houve a recusa quando tenta depositá-lo. O Caixa falou, olha, falou para mim, por mim eu recebia seu dinheiro, entendeu? Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para receber o dinheiro, mas é a ordem do gerente, eu recebo ordens. O gerente não quer receber, daí eu tive que ligar na agência em Sorocaba, falar com o pessoal da agência de Sorocaba, aí o pessoal da agência ligar para ele de novo, lá nós esperando, sentado e sem ninguém para o rapaz que é o Caixa atender. Daí o rapaz ligar, aí ele fala assim, pode receber, mas na próxima vez você conversa com o seu gerente e vai explicar o porquê. A resposta do gerente da agência de Sorocaba, onde ele é correntista, também não chegou. A única orientação dada pelo banco ao homem foi a seguinte, deposite no Caixa Eletrônico. Se eu fizesse esse depósito no Caixa, chamado Caixa Eletrônico, ele não vai ser válido no horário, entendeu? Ele vai ter que esperar, vai ter que esperar liberar alguém para conferir esse dinheiro e vai ser liberado esse depósito depois das quatro. Mas você precisa para pagar os boletos, né? Você tem os boletos para você pagar. Além que você está transportando um dinheiro vivo lá na mão, você está correndo risco, né? E outra, você vai ficar contando dinheiro dentro do banco. Inconformado, ele só foi atendido pelo gerente da agência de piedade quando prometeu procurar o PROCON ou a imprensa. A resposta? Uma ameaça. Se você tomar qualquer providência, eu fecho a sua conta. Olha, por meio de nota, a agência bancária disse que o atendimento do Bradesco segue as normas do Banco Central. O banco não restringe atendimento e a escolha do canal para a realização da transação é uma opção do cliente. E para a gente saber se essa resposta é coerente ao esperado por este correntista, quem nos orienta é o Plauto Routes, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OB de Sorocaba. Que absurdo, né, Plauto? Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigo telespectador. É discriminação isso aí. Não tem nenhuma motivação jurídica para que restrinja essa questão de vai depositar ou não vai. Tem que pedir permissão para o outro gerente de outra agência. Que coloca em risco também a segurança do correntista, né, porque ele vai andar com esse dinheiro para cima e para baixo, depois ele é assaltado e aí? É, aí o prejuízo é dele. Quem responde por isso, né? Aí é ele. Na questão, ele falou, foi bem observado que ele disse o seguinte, a vantagem de você depositar no caixa, na boca do caixa, é a acreditação imediata daquela quantia. E alguém pode estar precisando desse dinheiro ali no momento. Coisa que você deposita no caixa eletrônico, ele só vai ser compensado após o expediente bancário. Então... Dependendo do dia, demora mais. Demora mais. Quando tem aquelas explosões da caixa eletrônica, aí sobe o dinheiro e depois como é que fica a situação? Então isso aí é uma discriminação. Ele tem que denunciar no site do Banco Central. Tem um canal de comunicação lá com o consumidor, denunciar a agência, quem é o gerente que atendeu, quem é o gerente da conta dele, inclusive sobre essa ameaça de encerrar a conta dele. Para encerrar uma conta, na verdade, tem que ter motivos justificáveis. Nesse caso, não se enquadra. É uma discriminação que ele está sofrendo. Ele deve procurar os direitos dele. Sempre, né? Essa questão, o respeito do consumidor só vai ter frente às empresas, efetivamente, utilizando esses canais de comunicações com os órgãos superiores. Tá certo. Obrigada pelas informações. Para a orientação desse caso aí, Plauto. Obrigado. Boa noite. O jornalismo apresenta vários conceitos. Levar a informação, prestar serviço, cobrar respostas, soluções e o dever de sempre seguir em busca de ajuda ao cidadão. A sociedade se torna mais gratificante quando o nosso resultado é alcançado. É o caso de uma menina de Sorocaba que precisava de remédios que estavam em falta na policlínica de Sorocaba. Bastou a nossa equipe mostrar o problema desta família que uma outra história surgiu. E a gente vê agora na reportagem de Pedro Torres e Eduardo Bartels. 22 prateleiras repletas de medicamentos. Não, não se trata de uma farmácia comum. Dona Undina possui dentro de casa em Sorocaba uma farmácia comunitária que recebe doações de médicos e cidadãos do bem. Com isso, ela pode ajudar mais de 400 doentes que retiram remédios de graça. Eu falo que aqui a pessoa pede para Deus e Deus encaminha aqui. Local perfeito para resolver o problema de Hilary. Mostrado pela reportagem da TV Sorocaba SBT no mês passado. Sem recursos, a família da garota de 12 anos que sofre de epilepsia não tem como comprar o remédio que evita as crises da doença. O medicamento estava em falta na policlínica da cidade. Parece que tudo vem na hora certinha. Aquele remédio, eu vou contar para você, chegou um menino, um mocinho de uns 12, 13 anos com uma bicicleta e me entregou a sacola com sete vidros do remédio que a menina precisava. Só os sete vidros e nada mais. Bastou Dona Undina assistir ao Noticidade para a doação à família de Hilary acontecer. Uma ajuda que caiu do céu. A gente tem bastante anjo, sim. Tem. E a senhora é um deles? Não. Não me considero, não. Lineu é mais um deles. Proprietário de um bar em Sorocaba, dedicou o dinheiro do caixa de um dia bem sucedido a doações para quem necessita. Como sabia da dificuldade financeira da família de Hilary antes da reportagem ser exibida, para ajudá-la foi pessoalmente à casa da garota. No momento que a gente estava presente lá, começou a passar matéria no Noticidade, onde dizia que a família necessitava de um remédio, tudo. E foi uma coisa assim, foi uma coincidência muito legal, que me fez ficar mais satisfeito ainda em estar fazendo aquele ato. Mas a boa ação teve um incentivo acidental. No dia anterior, ao fechar o bar e voltar para casa, Lineu capotou com o carro. Eu cochilei mesmo o volante, em fato de muito cansaço, e acabei batendo o carro numa guia, uma árvore alavancou, ele capotou. E assim, foi uma coisa muito forte, minha vida passou adiante dos meus olhos em meio segundo. E o que a gente enxergou na hora que saiu do carro é que, intactos os três, sem nenhum arranhão, é que não era à toa, aquilo era um renascer, alguma coisa para a gente tocar, continuar tocando a bola para frente e fazer, continuar dando o melhor da gente. Com o armário cheio de remédio, o sorriso voltou ao rosto de Hilary e confortou o coração de uma mãe. Ela estava com o remédio contado, antes da reportagem, e agora não, agora ela está bem de remédio, vai dar para, acho que creio eu, para uns dois meses, três meses o remédio. E se essa felicidade depende de estoque cheio, ela não acabará nunca. O que eu precisar é para mim entrar em contato, que eles vão me ajudar com o remédio dela. Se não fosse pela reportagem, eu não sei o que seria da Hilary, ela seria, estaria sem o remédio e poderia ter passado noite no hospital. Aos dois anjos que escolheram fazer o bem ao próximo e principalmente a sua família, elas têm um recado. Obrigada pelo remédio. Agradeço a vocês que Deus multiplique para vocês e sempre vocês tenham esse bom coração, que Deus ilumine a vida de todos. Essa alegria nos motiva. Olha, e hoje na segunda reportagem da série que homenageia as mamães, vamos mostrar o quanto muitas mulheres buscam alternativas para serem chamadas de mães. Quando o resultado é positivo, vem mais emoção agora. A comemoração é grande e os bebês já recebem gestos de carinho, até mensagens, mesmo antes, ainda dentro do útero. Amo você desde o primeiro dia que eu recebi o positivo, tá? E você é meu tudo. Parte do enxoval está garantida. Foi só a notícia se espalhar que familiares e amigos começaram a presentear a mamãe de segunda viagem. Isso mesmo. Tânia tem um filhão de 19 anos e espera outro para setembro. O marido caminhoneiro viaja toda semana e também já tem filho. O casamento deles, há sete anos, fez nascer o desejo. Os dois queriam um filho, mas o marido havia operado. Tânia foi a Sorocaba em busca de um médico para reverter o jogo. Foram três tentativas. Na última, inseminação artificial. O resultado aparece aqui, no ultrassom. Gestação saudável. O médico ligou, falou, ele falou com o médico, ligou para mim, ele estava na estrada. E eu, aquela emoção, sozinha chorando aqui em casa, ele na estrada chorando pela felicidade. As mudanças no corpo, desta vez mais agressivas por conta da medicação à base de hormônio, não são problema para a mulher que não passa mais de cinco minutos sem tocar o barrigão. Você fica num estresse, fica irritada, você engorda demais. Eu, comecei o tratamento, tinha 77 quilos. Agora, estou com 91. Mas vale a pena. Os elogios do marido e o filho crescendo a cada dia, só reforçam o desejo que estava adormecido há 19 anos. Ser mãe novamente. A gente vai curtir, né? Porque o primeiro filho a gente tem, belezinha. Agora vai começar tudo de novo, é tudo diferente. Mas eu estou muito feliz, super feliz. De um sonho ainda na barriga, como é o caso da Tânia, para uma realidade já bem vivida. Não preciso nem dizer que nesta casa, aqui em Itapetininga, onde nós estamos, tem crianças. Na verdade, são três. Tem o Pedro, a Beatriz e a Alice. O café da tarde caprichado é rotina, mas normalmente tem a presença do pai, que hoje está no trabalho. Cristine até tentou, mas o destino, ela afirma. Colocou bem à sua frente Beatriz, hoje com 10 anos. De um abrigo para um lar e para ser a primeira filha. Isso até chegarem os gêmeos de 8 anos. Pedro e Alice vieram da Bahia para morarem em Itapetininga. Eu falo assim, vocês esperaram a mamãe, era a mamãe que vocês queriam. E eu tenho essa sensação. Como falam assim que as crianças são anjos que têm contato direto com Deus, eu acredito muito que eles me escolheram, que eles vieram para mim. Eles são feitos para mim. A adoção não é segredo entre eles. As crianças sabem de onde vieram e por quê. Chegaram para receber carinho e muito amor. A família cresceu em 2004 e hoje todos são devidamente registrados com o sobrenome do casal. O planejado no início não deu frutos. Mas a vontade de educar, orientar, dar amor para o resto da vida foi o que moveu o casal a dar um destino bem melhor a esses menores. Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou a melhor que eu posso ser. Então eu tento fazer esse laço todo dia com eles. Linda família, o Norte Cidade termina aqui. Fique agora com a SBT Brasil. E amanhã cedinho, confira o Norte Cidade amanhã com a Mariel Marte. Tenha uma excelente noite. E amanhã cedinho, confira o Norte Cidade amanhã com a Mariel Marte.